Mudar a história de um time, conquistar prêmios coletivos e individuais cobiçados, ter um talento absurdo que podemos chamá-lo de bruxo, ser herido e fazer jogadas históricas, é tarefa para poucos. E o dom de Ronaldinho Gaúcho marcou diversas gerações, principalmente por conta dos dribles mágicos e do futebol arte. Mas muitos de seus gols também foram de placa. E por isso hoje, você vai conferir os 10 gols mais bonitos de Ronaldinho Gaúcho. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A passagem de R10 pelo Galo foi da desconfiança à idolatria. Foram 88 jogos, 28 gols, 3 títulos e diversos momentos inesquecíveis para o torcedor do Galo. Tudo isso em pouco mais de 2 anos. Ele chegou no clube em 2012, depois de uma passagem conturbada pelo Flamengo. Mas pelo Atlético, ele conquistou a torcida e se tornou ídolo rapidamente. Logo em ser primeiro clássico contra o maior rival do time, ele fez algo incrível. A partida terminou em 2x2, mas quando estava empatada em 1x1 e já se encaminhava para os acréscimos na segunda etapa, a bola caiu no pé do bruxo. E ele fez uma jogadaça que levantou a torcida. Quem assistiu aquele jogo ao vivo sabe bem do que eu estou falando. Real Madrid e Barcelona E falando em clássico, como esqueci a performance de Ronaldinho no Clássico Espanhol entre Real Madrid e Barcelona, em pleno Santiago Bernabéu. O Real de Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e companhia, passou mal. O Barça venceu por 3x0 e ele marcou 2. Foi tão brilhante que foi aplaudido de pé pela torcida rival. Paris Saint-Germain e Gingap. Antes de conseguir fazer essa incrível história no Barça, ele passou pelo Paris Saint-Germain. E ficou pouco tempo por lá, mas foi o suficiente para encantar e levar os torcedores à loucura. Em 2013, em um jogo pelo Campeonato Francês contra o Gingap, ele fez um gol antológico, no melhor estilo Ronaldinho. Ronaldinho, aceleração de Ronaldinho, Jérôme Leroy, Ronaldinho que vai se passar, ele vai eliminar Kouassi, Ronaldinho que vai entrar na surfa, Ronaldinho agora. Oh, cê é bom. Que buto excepcional! Reuscido por o Brasileiro, campeão do mundo do Paris Saint-Germain, Ronaldinho. 1-0 para o PSG, não é do talento coletivo. Barcelona e Osasuna O auge de R10 foi mesmo no Barça. Pelo clube catalão, ele marcou mais de 200 gols. E o inesquecível foi no ano em que ganhou seu primeiro prêmio de melhor do mundo. Flamengo e Santos A qualidade de Ronaldinho com a bola não se resumia apenas ao controle e à criatividade com os níveis, que era um recurso muito usado em suas jogadas. Além disso, ele também tinha uma extrema facilidade em fazer gols de falta. O cara era especialista nisso. E muitas vezes, uma falta perto da meia lua se tornava um pesadelo para a maioria dos goleiros. Em toda a carreira, foram 66 gols de falta. E o difícil de esquecer, foi uma das melhores partidas da história do Brasileirão. Neymar e Ronaldinho em campo. 9 gols no jogo, sendo um Puskas do Neymar e um do R10 de falta que virou moda. E até hoje, aterroriza muitos goleiros. 12 gols no segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu! Gol! Barcelona e Chelsea Além de amar o futebol, o Ronaldinho também ama música. Não é à toa que depois da aposentadoria, ele desenvolveu alguns trabalhos sobre isso. Principalmente com o samba. Durante a carreira, ele não podia cantar. Então, ele dançava nas comemorações. E isso até virou sua marca registrada. Mas durante o jogo da Champions League, ele resolveu dançar na frente do Ricardo Carvalho. E fez um... Atlético Mineiro e Arsenal Sarandia. Na Libertadores de 2013, o Galo se sagrou campeão. E aquele time foi um dos melhores da história do Atlético. Uma partida memorável por lá e na Libertadores daquele ano, foi contra o Arsenal. Na fase de grupos. 5 a 2 para o Galo no estádio de independência. Com direito a um golaço do Bruxo. Ronaldinho fez o gol de cobertura com o goleiro dentro do gol. O Marcos Rocha tentou pegar. Araújo. Olha o Ronaldinho pedindo. Já recebeu na área. Aí o Gaúcho por cobertura. Gol! E... Que golaço! Barcelona e Sevilha. Quando o Ronaldinho chegou ao Barça, todos sabiam que ele tinha tudo para mudar a história do clube por completo. Mas boa parte da torcida só não imaginava o quanto. Ele provou ser um jogador diferente por lá logo na estreia. Contra Sevilha. Em pleno Camp Nou. Ele fez um gol mágico que... Não é exagero dizer que foi um dos mais bonitos da sua carreira. Vem que Ronaldinho! Se marcha Ronaldinho! Continua Ronaldinho! 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 Brasil e Inglaterra. A Copa do Mundo de 2002 traz boas lembranças para os amantes de futebol no Brasil. Mano do Penta e de futebol bonito. E naquela Copa, o Ronaldinho marcou um gol que entrou para a história da seleção brasileira. Nas quartas de final contra a Inglaterra. Naquela partida, ele jogou muito. Deu assistência, caneta e até tomou vermelho. Mas o melhor de tudo foi o gol. Enquanto todos esperavam o cruzamento, ele resolveu mandar direto para o gol. O Ronaldinho jogou para o Silvio e o Rivaldo. O Ronaldinho Gaúcho cobrou direto para o gol! Gol! Brasil! Brasil! Barcelona e Vila Real. O Ronaldinho tinha um certo costume de deixar o torcedor de boca aberta no estádio. E no Barça, isso aí virou costume. Para muitos, o gol mais bonito dele na carreira foi contra o Vila Real. De bicicleta. Oh, 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 my goodness! To cap it off, a thing of beauty and brilliance. Ronaldinho makes it for nothing. Sem sombra de dúvidas que esse cara não será esquecido. Mas para você, qual foi o gol mais bonito da carreira de Ronaldinho? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma